Se você comprou o Kizu 11 por 140 reais, se prepara pra perder dinheiro. Esse daqui vai ser um daqueles vídeos que vai chover, hater, e vai ter muito dislike. Mas mesmo assim, hoje eu vou mostrar pra vocês por que ele tá tão caro e por que não vale a pena pagar os 140 reais que ele tá custando hoje. Fala aí, estudantes! Tranquilo, meu nome é Matheus, eu tenho 13 anos e eu já estou em busca da minha liberdade financeira. No vídeo de hoje eu vou comentar rapidamente o que é o Kizu 11 e como ele gera renda. Mas principalmente eu vou comentar sobre o maior desbalanceamento que eu vejo hoje na Bolsa de Valores. Só pra vocês terem uma ideia, hoje o Kizu 11 é o FII com o maior PVP da Bolsa de Valores, mesmo ele sendo um FOF. É, meus amigos, isso daqui não é brincadeira. E pra comprovar minha tese, no final do vídeo eu vou mostrar por que a chance de você perder dinheiro é mais alta do que a chance de você ganhar dinheiro. O Kizu 11 é basicamente um FOF que tem como objetivo seguir o Suno 30. O Suno 30 é o índice que foi criado pela casa de análise Suno Research e tem alguns filtros para os fundos entrarem lá, como por exemplo não ter fundos monativos, não ser FOF, enfim, esse daqui seria como se fosse um IFIX melhorado. Mas eu não vou ficar muito tempo nesse assunto porque eu já fiz um vídeo completo sobre o Kizu 11. Se você quiser saber tudo direitinho, vê aí na descrição. E apesar dele seguir esse índice, não quer dizer necessariamente que ele tem que seguir a risca, tudo que estiver naquele Suno 30. Ele pode fazer operações para gerar um alfa, ou seja, gerar um rendimento extra para o seu cotista. Vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial para a gente ver como que ele gera renda. Mas depois a gente vai para o assunto principal do vídeo, que é por que ele está tão caro e por que não vale a pena comprar. Aqui a gente vê que a receita total do fundo vem dos sentimentos recebidos dos FIIs que eles investem e do ganho de capital, ou seja, da compra e venda desses FIIs que eles investem. Tem trocado aqui de renda fixa e doação de cotas, mas é a micharia. A receita total do FIIs 11 em fevereiro foi de 835 mil reais, sendo que 330 mil veio de ganho de capital e 492 mil de dividendos recebidos. Em março essa receita caiu para 552 mil reais, sendo que os sentimentos de FIIs foi de 430 mil reais e o ganho de capital de apenas 120 mil. Então a gente pode ver por esse mini-DRE que o fundo não conseguiu manter uma estabilidade nos rendimentos que são providos de acordo com o ganho de capital do fundo. Mas isso é super normal, vão ter meses que os ganhos de capital com FIIs vão ser maiores e outros meses que vão ser menores. Bom, depois aqui nós temos os impostos e despesas. E o lucro líquido também, que é o resultado do que entrou e o que saiu do fundo. Em fevereiro foi um lucro de 701 mil reais e em março de 504 mil. Vejam que o lucro em fevereiro foi maior que o de março e mesmo assim a distribuição de dividendos foi maior em março, 65 centavos em fevereiro e 81 centavos em março. Isso aconteceu porque houve um ajuste na distribuição. Em fevereiro a receita foi de 701 mil e eles distribuíram só 496 mil e deixaram 205 mil reais em caixa. Em março o lucro líquido foi de 504 mil reais, mas eles distribuíram 618 mil. Ou seja, eles distribuíram uns 504 mil reais mais 115 mil que estava no caixa do mês passado. Aqui a gente vai ver como que está a carteira do fundo. E nós podemos perceber que RDM11 é a maior posição seguida por CPTS, que são dois FIIs que a gestão aumentou sua posição nas últimas emissões, já avisando o ganho de capital futuro. Se vocês quiserem dar uma olhada melhor na carteira, dá um pause aí no vídeo. Eu vou seguir para não tomar muito tempo de vocês. Olhando os FIIs por setor, a gente vê que a maior posição é em FIIs de papel, com 36,4%, seguido por galpões logísticos com 23%, shoppings com 12% e lajes corporativas com 9,3%. Agora eu vou mostrar um quadrinho que explica por que o mercado é tão irracional e por que eles estão pagando tão caro num FOF que teoricamente não sobe o seu valor patrimonial conforme o tempo vai passando. E o certo, na verdade, é pagar no máximo com PVP de 1% ou estourando lá nas alturas 1.1%. 96,49% dos investidores do QIS11 são pessoas físicas, ou seja, investidores comuns, tipo eu e você. Em fundos em que há presença forte de institucionais e grandes sharks do mercado, a tendência é que o preço fique num patamar mais coerente. Como diz o Diego Garantes, quem compra FII caro é investidor pessoa física, compram na euforia e vendem no desespero. Os sharks agora estão colocando dinheiro no bolso e vendendo todas as suas posições. Os que agora estão comprando caro vão vender barato para os sharks bem baratinhos. O valor patrimonial por cota é teoricamente o valor justo a se pagar por esse ativo, porque esse é o valor que o ativo realmente vale. E aqui estamos vendo que o valor patrimonial por cota é de R$94,60 e hoje, dia 28 de abril, ele está custando R$140,12. Então o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está em 1.48. O último dividendo pago foi de R$0,81, ou 0,69% da sua cotação base, que era de R$116,69. Agora vamos pensar um pouco. Vamos supor que, teoricamente, o Kizu 11 vai continuar distribuindo os R$0,81, que foi o maior dividendo que ele pagou até hoje. Só vamos supor. Quem pagou R$140 está recebendo de dividendo 0,58%. Não é ruim, mas não é nada demais. Como vimos, o valor real de um FOF é seu valor patrimonial por cota. Então se hoje você paga R$140,00, você está pagando um ativo de mais ou menos R$45,00. A tendência no longo prazo é que o fundo volte sua cotação para o seu valor patrimonial. Então cedo ou tarde, esse FOF provavelmente vai voltar ali mais ou menos para os seus R$95,00. E se liga nesse cálculo que vai explodir na sua mente. Se você pagou R$140,00 nessa cota, você vai ter uma desvalorização de aproximadamente R$45,00. Para você recuperar esse valor, você vai precisar de mais ou menos R$55,00. Considerando aquele dividendo de R$0,81. Então só para você recuperar o que você perdeu, você vai precisar de mais ou menos 4 ou 5 anos. De agora eu já devo ter tomado um monte de deslikes e já deve ter gente falando Ah, mas eu comprei caro porque eu vou entrar nas outras emissões que o fundo vai fazer. Mais uma explicada rápida para você que está iniciando agora no mercado e não sabe qual que é o objetivo das emissões. O fundo emite novas cotas para jogar no mercado. Primeiro, para crescer e expandir o seu fundo para adquirir novos cotistas. Segundo, para adquirir capital e investir em outros ativos. Em novos ativos ou até mesmo nos ativos que ele já tem em carteira e melhorá-los. E na maior parte das vezes, essas emissões são com preço abaixo do valor de mercado. Ou seja, se por exemplo o fundo está custando R$100,00. A emissão vai ser lá em R$80,00, um pouco mais próximo do seu valor patrimonial. No caso do QIS11, o preço de mercado está em R$140,00 e a próxima emissão vai ser por R$102,02. Seria um excelente negócio, mas eu tenho uma má notícia para você. Essa será uma oferta pública ICVM 400 e isso quer dizer que qualquer um pode entrar nessa oferta, mesmo não sendo cotista. Então eu, que não sou cotista do fundo, eu posso ir lá e simplesmente comprar por R$102,02. Existe um investimento mínimo de 102 cotas, o que dá R$10.400,00, mas mesmo assim, qualquer um que tiver R$10.000,00 para aportar, pode comprar. Essas são apenas informações preliminares, mas se for isso mesmo, eu desconfio que essa cotação pode desabar. Vai desabar forte. Com isso, muitos investidores iniciantes que compraram o QIS11 por esse preço, por alguma recomendação de amigo e sem estudar nada esse fundo, podem se dar mal, vão sair daqui falando que bolsa de valores é cassino. Esse é um fundo muito novo, começou a ser negociado em 2021, então a gente não pode nem analisar como que está a sua performance. Mas julgando pelo que a gente viu até agora, a clima vem fazendo um bom trabalho e isso é inegável. Porém, como eu disse antes, esse é um fundo muito novo e a gente não pode tirar qualquer conclusão precipitada. A intenção desse vídeo não é analisar a qualidade do fundo em si, sem analisar como que está seu preço atualmente no mercado. Eu fiquei simplesmente assustado quando eu vi que o fundo imobiliário está sendo negociado com PVP de 1.48, acima até mesmo de fundos tradicionais no mercado, como o ALZR11 e o RDM11, e acima de FIS que tem distribuído caminhões de yields, como o RPR11 e o HCTR11. E eu analisei o FII novamente para entender o porquê dele estar sendo negociado por um preço tão esticado, e a conclusão que eu cheguei é que muitos youtubers lá no comecinho, até mesmo antes dele ser lançado no mercado, fizeram vídeos falando bem dele, falando bem do Suno 30 também, e falando bem para os investidores iniciantes, falando mas daqui é um fundo imobiliário de FOF, então pode ser que para os investidores iniciantes esse seja um bom negócio. E isso acabou afetando a decisão desses investidores que ainda não sabiam analisar. Eu posso estar enganado, mas a conclusão que eu cheguei foi essa. Essa cotação atual de R$140,00 para mim não faz sentido nenhum. Se você comprou por esse preço e sabe os riscos que você está correndo, sabe o que o fundo faz, sabe o que é o QIS11, tudo bem, porque cada um no mercado toma suas próprias decisões baseadas no seu perfil de investidor, e não existe certo ou errado. Meu medo em relação aos investidores iniciantes que compraram por recomendação de amigo, por recomendação de youtuber, por recomendação de alguém que falou no Instagram, enfim, por ter sido influenciado por alguém e não ter analisado o fundo, e nem sabe o porquê ele está tão caro, e na verdade não sabe nem que ele está caro. Esses investidores me preocupam, porque eles vão sair da bolsa de valores. E se você tem algum amigo nessa situação, pelo amor de Deus, envia esse vídeo para ele. A sua obrigação é informá-lo nesse momento. Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, e também se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no botão da fortuna, que é esse daqui, ó. Um abraço para vocês. Falou! Um abraço para vocês.